Oi, então, hoje a gente veio aqui na Vila Real, tá tendo a Vila do Natal e eu vou mostrar um pouco das lojas Um pouco das lojas, tem uma loja que perfeita com coisas pra decorar o quarto e assim E a gente tá... Vila Real é basicamente a fronteira com a Espanha, daquele lado já é a Espanha Daquele lado já é a Espanha Então a gente vai filmar agora a Marina, tem o senhorzinho pescando Marina de Natal, menina na Vila Real E assim... No... Música Música I call it magic Coming into two And with all your magic I disappear from you And I can't get over I can't get over you But still I call it magic Yeah You're such a precious you And I don't, and I don't, and I don't, and I don't No, I don't, it's true I don't, no, I don't, no, I don't, no I don't want anybody else but you I don't, oh I don't, oh I don't, oh I don't No I don't, it's true I don't, oh I don't, oh I don't, oh I don't Want anybody else but you When I fall, I fall so far When I fall, I fall so far And I call it magic I call it truth, babe I call it magic And if you were to ask me After all that we've been through Oh babe, you still believe in magic Oh yes I do Oh yes I do Oh yes I do Of course I do Oh yes I do Oh yes I do